Seguir aí sempre ajuda a gente, ajuda bastante. Agora, Pâmela, veja bem, justo no dia que eu tô de jejum intermitente aqui, é, né? É dia do pro francês e a produção colocou essas delícias. Eu adoro um pãozinho. Não posso comer agora só às oito horas da manhã, amanhã. Sinto muitíssimo por você, porque só de pensar já me dá água na boca, já vontade de passar uma manteiguinha, comer, sabe? Olha, minha gente, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a população brasileira consome em média, Zeca, 2,3 milhões de pão francês, de toneladas de pão francês por ano. Eu sou responsável por boa parte dessa estatística. Feliz amanhã às oito da manhã. Ah, Japão, sem falar que pão francês, você deve saber, porque você viaja pelo Brasil, você tem parentes que moram em outros lugares. Cada cantinho desse país, o pão francês tem um apelido. É isso, mina? Ah, Japão, não. Pão, França, Zeca Camargo, francês. Os mais variados nomes. Aliás, sabe como é que chama pão francês na França? Pão. Pão. Matéria no ar. Voilá, matéria no ar. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Melhor da Noite. Bom, como hoje é o dia do pão francês, pão francês, eu vim aqui mostrar pra vocês como é o pão francês na França. Sabe o que que acontece? Aqui não tem pão francês. É muito difícil achar alguma coisa parecida. O pão francês, por excelência, é a baguete. É esse aqui, ó. Que os franceses colocam debaixo do braço, a gente faz piada deles. É a baguete que eles comem todo dia, levam pra casa. A receita é muito parecida com a nossa. A diferença é que o formato mudou. Nossos antepassados, lá no século XX, no final do século XIX, eram fascinados com tudo que vinha da França. Mas, por alguma razão, modificaram o formato, ficou mais gordinho, mais redondinho, menorzinho. Esse é o nosso pão francês. Aí eu procurei. Tem alguma coisa parecida aqui? Menor. Tem a baguete, que eles chamam de ficelle, que é corda em francês. Parece muito uma corda, não, mas eles chamam assim. Essa baguete menorzinha. Pão com fermentação natural, feito tudo em casa, a moda antiga. Eles chamam de baguete tradição, que é essa aqui. Ela é mais escurinha e ela é mais crocante também. Eu adoro. Tá muito em moda no Brasil. E aqui também, né? Os pães de fermentação natural. E esse aqui é um. Aliás, é o mais caro aqui, viu? É um pão super especial, super caseiro. Um pouquinho mais duro. Lembra um pouco o pão italiano. Também de fermentação natural. Agora. Entre a baguete e o croissant, você tem que se decidir, porque o croissant é praticamente um pão francês, né? É o que eles comem também todo dia e adoro. Eu fico me perguntando muitas vezes, o que é melhor? Baguete ou croissant? Baguete ou croissant? Tem um dia que eu prefiro baguete, tem outro que eu prefiro croissant. Mas eu não posso deixar de provar a baguete, porque o dia é do pão francês, né? E aí eu fico me lembrando aqui, pelo Brasil, o pão francês tem diferentes nomes, não é? Olha, Alvarez, aqui em São Paulo a gente chama esse pão de pão francês. E como uma boa paulista, eu vim até uma tradicional padaria da cidade para mostrar o nosso clássico café da manhã, que é o pãozinho na chapa. Amigo, sai bastante assim? Sai bastante. O pão francês é o carro-chefe da casa. Aqui em São Paulo a gente gosta tanto que a cidade chega a produzir 25 milhões de pãezinhos por dia aqui nessa padaria. Quantos que vocês vendem? Em média, mais de 5 mil pães por dia. Pão francês tradicional? Pão francês tradicional. Pão com manteiga é uma média de uns 300, 400 por dia, mas o pão francês dá acima de 5 mil. São 70 mil padarias no Brasil todo, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, é vendido 700 toneladas por mês só de pão francês. Vou comer aqui a minha delícia, mas e em Porto Alegre? Como será que o pessoal chama? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de cacetinho, que reza a lenda, é uma herança portuguesa, porque lá em Portugal eles chamam pão de bisnaga de cacete. Como é um pão um pouquinho menor, acabou sendo cacetinho. Eu aprendi assim, a gente chama de cacetinho. Inclusive, quando eu falo cacetinho, o pessoal já sabe de onde que eu sou. Procuro às vezes botar um integral no meio também, porque eu gosto de pão integral, mas eu uso cacetinho também. Todo dia de manhã, normalmente, eu costumo comer um pão cacetinho. Eu abro, tiro o miolo e boto uma mistura ali, doce, salgada, etc, né, fecho e vamos embora. E aí em BH, se come muito pão cacetinho? Aqui em Minas, o pão francês a gente chama de pão de sal. Quanto mais coradinho, mais crocante. Quanto mais clarinho, mais macio. Ao gosto do cliente. Pão com linguiça, pão com carne. Com manteiga, manteiga bem amarelinha. Pão com queijo, pão com ovo. Pão é bom de qualquer jeito. Dá um aconchego pra gente, lembra mãe, pai, aquele pãozinho gostoso. E sempre com um cafezinho, uma delícia. O recheio que mais sai aqui na loja é o pão com linguiça e queijo. Porque a linguiça é uma linguiça artesanal, é uma linguiça da roça, que combina muito bem com o queijo que a gente tem aqui, que é um queijo Minas, da massa cozida, que derrete muito bem. E a gente coloca ele em cima da linguiça. O pessoal gosta bastante mesmo. E lá em Fortaleza, hein? Como será que o pessoal gosta do pão de sal? Estamos em Fortaleza pra falar sobre o carioquinha. E não é um carioca criança, não. É como a gente chama aqui no Ceará o nosso pão, o pão carioquinha. E existe uma diversidade de formas de comer essa delícia por aqui. Come de todo jeito. Com manteiga na chapa. Puro. Com queijo e com requeijão. Com ovos, com queijo. Gosto demais. Essas são apenas algumas formas de consumir o alimento diário, que ainda é um dos mais importantes. E talvez por isso, o cearense também esteja preocupado com o preço. O quilo médio do carioquinha custa R$ 18,00 na maior parte das padarias. Mas este preço pode variar e custar até R$ 25,00. Como eu não sou de ferro, eu vou ficar por aqui e comer meu carioquinha com manteiga e café com leite. Mas antes, eu quero saber como é que vocês consomem essa delícia, hein? Oh, coisa boa! Um pãozinho. Olha aí, um pãozinho com manteiga bem amarela, do jeito que ele falou. E depois vai na frigideira, assim, ó, só pra deixar ele mais quentinho. Ai, é bom demais. Bom demais. Eu vou aproveitar a pergunta do nosso correspondente de Fortaleza, queridíssimo, pra falar como é que você gosta de comer um pãozinho. Eu compuro isso aqui, é uma vontade que eu tô, eu já comi isso aqui puro.